Olá, nós estamos recebendo hoje aqui no estúdio da TV DBO o professor Celso Carrer da Faculdade de Zootecnia da USP de Pirassununga. Ele vem falar com a gente sobre o evento que vai ser realizado em maio, que é o 27º Congresso Brasileiro de Zootecnia, o Zootec 2017. Professor, obrigado pela presença. Eu gostaria de iniciar a nossa conversa falando sobre um aspecto que está aqui registrado como um dos temas, que é o papel do zootecnista no atual contexto socioeconômico brasileiro. A zootecnia foi proposta enquanto curso superior na área de Ciências Agrárias em 1966, quando foi instituído o primeiro curso. Portanto, ano passado nós fizemos 50 anos de cursos de zootecnia no Brasil. E a zootecnia, enquanto área de conhecimento específica e cada vez mais especializada no agronegócio brasileiro, traz hoje um corpo de aproximadamente 35 mil profissionais que foram formados durante esses 50 anos e 35 mil profissionais que atuam de uma maneira muito positiva no aumento da produtividade e da qualificação dos produtos em termos de qualidade, dos produtos de origem animal, dentro dessa cadeia que hoje você sabe o agronegócio tem uma importância vital para o país. O crescimento do agronegócio nos últimos 50 anos é muito fácil de ser reconhecido e modéstia à parte, profissionalmente eu acredito que o crescimento da zootecnia e dos profissionais zootecnistas em sua performance no campo de trabalho gera um equivalente crescimento dos resultados dentro do agronegócio. Hoje nós temos zootecnistas trabalhando e trabalhando de uma maneira bastante especial para promover uma melhoria desse mercado. Então, desde o elo de produção de insumos, no elo produtivo, no elo de comercialização, no elo de processamento da indústria, no elo de serviços e no elo de ensino e pesquisa, a profissão está permeada em todos esses segmentos. Como é que o senhor avalia a evolução deles ao longo desse período, no sentido em que as nossas áreas de pecuária, por exemplo, evoluíram muito rapidamente, principalmente nesses últimos anos, elas vêm assim num turbilhão de novidades, de inovações, né? E abrindo mercados e tal. O senhor acha que os cursos, o que se ensina nesses cursos, vem acompanhando essa evolução também? A grade curricular, a matriz curricular dos cursos de zootecnia, ela vem sendo adaptada e evoluída ao longo desses 50 anos. Os cursos de zootecnia, se a gente for pegar o curso... Eu sou da primeira turma de zootecnia da USP, então eu tenho essa referência muito grande. O curso que eu fiz e o curso que a gente oferece hoje para os alunos é completamente distinto. Eu destacaria algumas áreas que são áreas estratégicas para a atuação do zootecnista, que foram reforçadas durante esse período. Uma delas na área de gestão, na área relacionada ao comportamento empreendedor, na área de inovação tecnológica, né? Hoje os cursos estão voltados para uma zootecnia de precisão, uma zootecnia que tem um desempenho bastante aprimorado e isso faz com que os profissionais que estão chegando no mercado são profissionais muito melhores do que os que chegavam antes, né? E eu acho que isso é uma coisa muito fácil da gente reconhecer. A maioria das nossas escolas são escolas públicas de excelência e isso gera um contingente de profissionais muito qualificados. O zootecnista tem hoje, é uma das profissões, a gente vinha fazendo esse levantamento há pouco tempo atrás, é uma das profissões que tem um dos maiores índices de qualificação profissional em cima de mestrado, doutorado, né? Os mestrados profissionais hoje também estão vocacionados para gerar impacto no profissional que já está trabalhando no mercado. Então nós tivemos diversas evoluções dentro do ensino que faz com que, claro, sempre com um pequeno gap entre o que acontece no mercado e o que vai ser trabalhado dentro das universidades, mas o próprio zootec é um exemplo claro disso, todo ano a gente faz uma reunião nacional de ensino chamando todos os coordenadores de cursos de zootecnia para discutir quais são as fronteiras do conhecimento que precisam ser trabalhadas. E como esses professores, esses coordenadores poderiam estar internalizando dentro dos seus programas dos cursos a tentativa de se atualizar e de se reciclar o ensino, né? E a gente tem observado resultados muito bons, porque não há resultado melhor do que o fruto do trabalho do profissional dentro do mercado. O que o senhor ressaltaria de importante dentro desse evento que vai se realizar lá em Santos nos dias 22 a 24 de maio? Nós temos cinco workshops trabalhados em termos de temáticas distintas e mais 12 temáticas no formato de simpósios. Nesses simpósios, cada simpósio tem a presença de quatro palestrantes especialistas dentro da área temática. E nós procuramos tratar, além daquilo que o público demandava, aspectos estratégicos para que a gente possa motivar alterações e evoluções dos programas dos cursos e também qualificação dos profissionais. Eu destacaria dentro dessa estratégia técnico-profissional assuntos da mais extrema importância estratégica, tais como a zootecnia do futuro e as mudanças climáticas. Quer dizer, não existe possibilidade, sobretudo em algumas regiões, da gente manter aquilo que era feito em função do impacto que isso automaticamente gera no planeta. Aspectos relacionados a bem-estar e comportamento animal, que é outro paradigma que vem permeando cada vez mais a aplicação dos profissionais, segurança alimentar, promoção de saúde, porque o zootecnista também é um promotor de saúde, ele auxilia os profissionais da área de saúde veterinária de uma maneira contundente, porque quando a gente faz nutrição animal bem feita, e nós somos os principais responsáveis pela área de nutrição animal no país, você dá suporte para uma atividade se dá em alto nível do ponto de vista de desempenho. E isso é promoção de saúde. Então, aspectos de promoção de saúde também estão incorporados. Pegando esse gancho da questão da inovação e do empreendedorismo, não basta a gente estudar técnicas melhores, o importante é a gente trazer técnicas que são adaptadas às nossas condições. E inovações que vão promover aumento da produtividade crescente com resultado econômico viável, com sustentabilidade. Então, se você for ver, tem algumas propostas um pouco mais conservadoras, tais como comportamento atual da cadeia de monogástricos, de ruminantes, coisas que são clássicas dentro da nossa área, mas a maioria delas são desafios do ponto de vista de reflexão, de como será a zootecnia no futuro, daqui a alguns anos, em relação àquilo que nós praticamos hoje. Nós temos algumas oficinas especiais que são muito interessantes, tais como uma competição de startups, pegando o gancho da inovação, que é o Ideas for Zootec, que é o IFZ, que a gente quer estimular a presença de empreendedores promovendo propostas de planos de negócio, inovadores, numa grande competição, numa maratona de desenvolvimento desses planos. Nós temos o primeiro leilão Zootec, que é uma proposta de ferramenta de comercialização também dentro do nosso evento. Nós temos oficinas especiais de cortes de carne, cursos de adestramento de cães, provas de agility. Então, o público, além do congresso, nós temos um espaço de 5 mil metros quadrados, onde a gente vai montar uma feira, principalmente na área de inovação, do agronegócio, que os nossos congressistas e o público em geral podem entrar nessa feira de uma maneira tranquila, poderá ver os avanços mais interessantes do ponto de vista de funcionamento do mercado e tomar conhecimento daquilo que hoje faz a diferença na hora de planejar a sua atividade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto